Alerta! Celebridade avistada no campus. Esse aqui é o Silveira, mas pode chamá-lo de pró-reitor de assuntos caninos. Pelo menos é assim que ele é conhecido no seu perfil nas redes sociais, que soma mais de 2.500 seguidores. Amado pelos estudantes e um pouco tímido na frente das câmeras, além da sua caminhada matinal, ele adora dormir no sofá da biblioteca e receber carinho das pessoas. Mas por trás de toda a atenção que o Silveira recebe, existe uma realidade triste. Ele é mais um dos vários animais abandonados no campus. Assim como o Silveira, outros animais são abandonados com frequência pelo campus e vivem em condições de extremo perigo. Além da falta de uma alimentação de qualidade, eles convivem diariamente com o risco de atropelamento e com a exposição ao clima. É pensando nisso que a UFSM possui um projeto que busca conscientizar sobre a adoção responsável e lutar contra o abandono de animais. Criado em 2014, o Zela é uma iniciativa que tem como foco educar sobre a causa animal. Mas em função do alto índice de abandono, eles acabam também auxiliando no cuidado dos bichinhos na medida do possível. As pessoas ainda consideram dentro de Santa Maria o campus da UFSM como sendo um local de descarte. E é em cima dessa realidade ruim que a gente trabalha a toda parte de palestras, conscientização, a humanização dentro do campus também, para uma convivência entre os animais que precisam estar aqui, porque é algo que a gente sempre reforça. Os animais não pedem para estar no campus. É devido a alguma situação e devido ao abandono que eles estão aqui dentro do campus. Sem uma sede fixa, o projeto se mantém a partir de uma verba direcionada pela UFSM, do auxílio de voluntários e das vendas do brechó do Zelo, que fica no Colégio Politécnico e possui diversas opções de roupas. Então eu faço um pouco de tudo, assim, desde o brechó, nas questões de resgate dos animais, de acompanhar no HVU, da alimentação, também junto com a professora. E meu curso é gestão ambiental, então parece que é um pouco meio diferente, né? Mas no meu dia a dia, eu tenho gato e cachorro, então eu procurei, assim, um projeto também não só na questão, assim, de acordo com o meu curso, mas é algo que eu gostaria de fazer. Então eu me encontrei muito. Além disso, o Zelo conta com a participação de duas bolsistas que auxiliam na relação com o hospital veterinário. Ajuda porque a gente acompanha todas as etapas da socialização, inclusive dos animais que foram abandonados, que eles criam um certo trauma, e ver a melhora deles é muito importante, eu acho, para a gente continuar no nosso objetivo mesmo da faculdade. E eu trabalho principalmente com acompanhamento dos animais do projeto até o hospital, eventuais consultas, exames, né? E está sendo muito importante para mim, porque eu estou conseguindo ter uma visão um pouco diferente, que a gente não vê muito na faculdade. em relação aos animais abandonados. Para adotar um parceiro, ser voluntário ou fazer uma doação, basta entrar em contato com o projeto pelo arroba Zelo UFSM no Instagram. Lembrando que o abandono de animais é crime, e você pode fazer uma denúncia no 0800 61 8080. No final das contas, tudo o que os bichinhos querem é um lar seguro e aconchegante. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.